Olá, pessoal! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou ensinar mais uma barradinha de crochê bem simples, que pode ser feito tanto em pano de prato, como toalha, em peças de crochê no geral, tapete, tudo de mesa, né? Então, pro vídeo de hoje eu vou usar um pano de prato, simplesinho. Vou usar a linha Anne nessa cor azul, que eu acho que combina com o meu desenho, porque tem um pouco de azul nele. Vou usar a agulha número 1,75, que é a agulha correspondente à espessura do meu fio, e também vou precisar de uma tesoura pra cortar a linha quando eu concluir o trabalho. Bom, pessoal, eu peguei então aqui meu pano, olhem só, essa é a parte de baixo, tá? Eu vou começar nesse canto aqui, porque o crochê de hoje, ele tem apenas duas carreiras, então, como eu quero que a minha última carreira ela fique no lado correto, vou começar nesse canto aqui, tá? Eu fiz o furinho aqui no canto pra fazer o ponto baixo pra fixar, então, eu vou vir aqui nesse pontinho, e vou colocar a minha linha agulha aqui, vou laçar a minha linha na agulha, e passar por dentro aqui, daí eu subo até a barrinha aqui, deixando um pouco sobrando, uns 2 milímetros, pra poder laçar e não enrugar o pano. Vou fazer duas correntes, ali onde eu perfurei no meu pano, eu vou fazer um ponto baixo pra fixar. Então, faço novamente duas correntes, e no mesmo lugar que eu fiz essa perninha, eu vou fazer mais uma. Só passo minha agulha aqui, laço a linha, puxo até a altura do pano aqui, laço novamente e passo por dentro dos dois fios. Agora, eu vou virar aqui o paninho pra trabalhar nessa lateral. E o caseado eu vou fazer normal, eu faço duas correntes, dou uma medida aqui com a minha agulha, então, perfuro o meu pano, laço a linha na agulha, puxo até aqui em cima, deixando sobrar um espaço, laço e passo entre os dois. Bem simples, já mostrei várias vezes, né, como fazer esse caseado aqui, mas, pra reforçar, fiz as duas correntes, meço com a minha agulha, perfuro o pano, laço a linha e passo aqui por dentro, subo até a altura aqui do pano, sobrando um espacinho, laço e passo por dentro dos dois fios. Eu vou continuar fazendo aqui, eu vou dar a volta no meu pano, quando eu concluir, eu fecho com um ponto baixíssimo aqui nessa perninha daí. Vou fazer e logo volto. Bom, pessoal, eu terminei, então, a volta aqui do caseado, agora eu vou andar com um ponto baixíssimo até o meu canto aqui, pra gente começar a trabalhar o barradinho daí, até esse ponto baixo aqui. Agora, eu vou virar o meu paninho e, então, vamos trabalhar. Esse crochê que a gente vai fazer, ele é múltiplo de três, tá? Tem que ter três caseados pra fazer um biquinho, então, fiquem atentos a isso pra não terminar, né, com um número que não dê certo, que tenha que fazer alguma gambiarra pra dar certo. Eu vou subir aqui com três, quatro correntinhas, eu pulo esse primeiro caseado e nesse aqui eu vou fazer dois pontos altos. E, então, eu vou fazer duas correntes e dois pontos altos de novo. Faço as quatro correntinhas e faço ponto baixo aqui nesse caseado. Faço novamente quatro correntinhas, pulo um caseado e no próximo eu faço os dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Então, faço quatro correntinhas e um ponto baixo aqui nesse ponto aqui. ó, usei três caseados pra fazer um dos meus leques. Se vocês acharem exagerado, quatro correntinhas podem fazer com três, tá? Já fiz algumas vezes com três, não gostei muito de como ficou a próxima carreira, então, eu vou fazer com quatro agora. E a gente segue fazendo isso até o final da carreira, tá? Vou continuar aqui, quando eu concluir eu volto. Agora, pra nossa próxima carreira e última, eu vou subir com três correntinhas pra dar a altura do ponto alto. Então, eu vou fazer mais duas correntinhas. Eu vou pular aqui pro meu centro desse leque e vou fazer um ponto alto. Então, eu vou fazer três correntinhas pra fazer um picô. Volto aqui na primeira e fecho com ponto baixíssimo. Aqui. Faço mais um ponto alto. Faço as três correntinhas. Volto na primeira e fecho com ponto baixíssimo. Faço mais um ponto alto. Faço três correntes. Volto na primeira e fecho com ponto baixíssimo. Esse centro do nosso leque vai ter três picôs e automaticamente quatro pontos altos. Vai ficar assim. Agora, eu faço duas correntes e nessas mesmas correntinhas aqui da primeira argolinha eu vou fazer um ponto alto. Sem fazer nenhuma correntinha, nada, eu pulo pra essa próxima correntinha aqui do leque e faço mais um ponto alto. Assim, vai ficar aqui no meio. Então, eu faço duas correntes, pulo pro centro desse leque e aqui eu faço de novo, então, o meu um ponto alto. Faço três correntes. Volto na primeira e fecho com ponto baixíssimo pra formar o meu picô. Faço mais um ponto alto. Três correntes. Volto na primeira e fecho com ponto baixíssimo. Aí, faço ponto alto. Três correntinhas. Volto na primeira e encerro com ponto alto aqui. E novamente, faço duas correntes. Venho nessa primeira... Essas primeiras correntinhas aqui, ó. Não boto em ponto nenhum, só passo por baixo dela. Faço um ponto alto. E aqui, eu também vou fazer outro ponto alto. E trabalho novamente esse mesmo biquinho aqui nessa parte aqui. Faço as duas correntes. Faço o ponto alto e o picô. Até totalizar, então, três picôs e quatro pontos altos assim, tá? É bem simplesinho mesmo e fica bem delicadinho, né? Eu vou terminar aqui e quando eu terminar, eu mostro pra vocês como ficou. como ficou o resultado final, então. Bom, pessoal, terminei aqui. Olhem como ficou. Como eu disse, ele é bem simplinho, né? Mas já dá um detalhe diferente no paninho. Ficou assim nos cantinhos. Deixa eu... diminuiu o zoom aqui pra vocês verem no pano inteiro. Ficou assim. Acho que combinou com o fundo aqui da minha toalha. Então, no vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Me conta nos comentários se teve dificuldade em acompanhar. Até porque, né? Pra mim, melhorar pra vocês. se vocês não me falam, não sei se tá dando pra entender ou não. Então, no vídeo de hoje era isso. Obrigada por assistir até aqui. Um grande beijo e tchau, tchau.